Graça e paz, cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Aqui quem vos fala é seu irmão Erick Imbê. Agradeço a todos que estão chegando aí, se inscrevendo no canal. Obrigado por todos os comentários de força e de apoio. Que Deus abençoe todos vocês. Aqui é a glória de Deus. Aqui tudo é pra Ele. O que Ele é? Ele é digno de honra. Ele é digno de toda glória. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado pela força. Amém? Meus irmãos, imagina um homem. Um homem muito rico. Esse homem tinha de tudo. E ao mesmo tempo não tinha nada. Esse homem usava melhores roupas. Calçava as melhores pecadas. Conseguia ter tudo o que queria e comprar tudo o que queria. Porque Ele era muito rico. Mas Ele era rico aqui na terra. Na terra Ele tinha de tudo. Mas no céu Ele não tinha nada. Esse homem tinha uma bela casa. E muitas riquezas. Empregados. Nada lhe faltava. Mas na verdade faltava tudo pra Ele. Meu amigo, não adianta você ser rico ter milhões e milhões na conta se no céu você não tiver nada. O bom é quando a gente coloca Deus em primeiro lugar. O céu em primeiro lugar. O tesouro do céu em primeiro lugar. Aí sim Deus começa a trabalhar na vida da gente e começa a nos abençoar aqui na terra. Lembro que quando eu passei fome com a minha mãe do meu lado momento muito difícil que nosso alimento ali muitas vezes era o Espírito Santo. Porque a gente sabia se a gente se alimentasse do Espírito Santo nada ia nos faltar. hoje eu vou trazer uma reflexão pra você. Quero que você esqueça de tudo aqui da terra. De todos os bens materiais aqui da terra. E se concentre em ver Jesus Cristo. Ver Jesus. Ter um encontro verdadeiro com o Todo-Poderoso. Ter um encontro verdadeiro com o Dono da vida eterna. Ter um encontro verdadeiro com o Deus que faz milagre. O Deus que transforma. O Deus que liberta. A palavra de Deus no livro de Lucas capítulo 19 diz assim a santa palavra de Deus. E tendo Jesus entrada em Jericó ia passando e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. e era este homem chefe dos publicanos e era rico e procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão pois era de pequena estatura. meus amados vejam a inteligência e a sabedoria de Zaqueu Zaqueu era um cobrador de impostos que tinha pessoas a seu serviço Zaqueu muitas vezes enganava e cobrava imposto a mais das pessoas pessoas que já não tinha nada pessoas que viviam no sofrimento na dor na angústia mas mesmo assim ele não queria saber ele ia lá e tirava o que a pessoa tinha Zaqueu começou a construir seu patrimônio começou a ficar rico e aos poucos Zaqueu foi se corrompendo cada dia mais Zaqueu já comia os melhores alimentos tinha a arte melhor e veste não lhe faltava nada na terra mas no céu ele era um pobre e miserável Zaqueu ouviu falar de Jesus Cristo ouviu falar de um homem diferente que passou aqui pela terra um homem que abraçava e amava quem lhe perseguia um homem que se sentava na roda dos pecadores comia com eles e pregava o verdadeiro evangelho de Cristo para eles meu amado como é que você vai pregar a palavra de Deus para um drogado para uma prostituta para um ladrão se você não se aproximar dele para conversar com ele muitas vezes a gente se afasta dessas pessoas e esquece delas e quanto mais a gente se afasta dela mais de Deus Jesus Cristo tenta se aproximar dela quanto mais essas pessoas são desprezadas por nós mas Jesus Cristo tem amor e carinho por essas pessoas Jesus Cristo fica esperando uma oportunidade para entrar no coração delas e mudar a vida e a história delas pessoas muitas vezes jogadas na rua num relento sem ter o pão para comer sem ter nada para se alimentar ou para se cobrir a noite pessoas sofrem elas choram e ninguém vê elas cramam a Deus debaixo de um viaduto de madrugada e ninguém vê e muitas vezes ela pergunta meu Deus eu não aguento mais tanto sofrimento meu pai porque tanto sofrimento na minha vida meu Deus pessoas que tinham tudo e perderam e se encontram numa situação dessa debaixo de um viaduto dormindo numa praça ao relento mas Jesus Cristo tem um carinho especial por essas pessoas tem um amor especial por essas pessoas porque Jesus Cristo diz assim eu vim para os doentes eu vim para dar a eles vida e vida com abundância Jesus Cristo você não consegue chamar a atenção de Jesus Cristo com o seu carro que você tem com o dinheiro que você tem com a riqueza que você tem você consegue chamar a atenção de Jesus Cristo quando você procura ver ele quando você quer ter um verdadeiro encontro com ele quando você abre o coração para ele e diz meu pai eu quero te conhecer de verdade quantos andam e falam com Jesus Cristo mas não conhece Jesus Cristo de verdade palavra de Deus vai relatar que Jesus Cristo chegaram os discípulos disseram meu pai um diz que o senhor era João Batista outro diz que o senhor era Lia Jesus fez uma pergunta e eles andavam com Jesus Jesus fez uma pergunta e vós disseste quem eu sou e naquele momento ali houve silêncio ficaram em silêncio este o escolhido de Deus para levantar a sua igreja aqui na terra Pedro pedra que ele se levantou e disse eu disse que tu era Cristo o filho do Deus vivo daquele estudo que andava com Jesus só um conhecia Jesus Cristo muitos falam de Jesus muitos pregam Jesus mas não conhecem Jesus Cristo Zaqueu colocou no seu coração quando ouviu falar de Jesus Cristo quando ouviu as pessoas chegarem perto dele e dizerem olha tem um homem aí que ele faz maravilha Zaqueu Zaqueu esse homem é diferente Zaqueu Zaqueu esse homem não olha para defeito de ninguém Zaqueu Zaqueu esse homem ressuscita morto Zaqueu esse homem faz milagres Zaqueu esse homem tem uma palavra poderosa Zaqueu esse homem é diferente Zaqueu e onde esse homem chega a história mudada Zaqueu a história é transformada Zaqueu porque muitos dizem que ele é Deus é o filho do Deus vivo Jesus Cristo de Nazaré Zaqueu entra aqui no ouvido de Zaqueu a fé vem pelo ouvir e Zaqueu deixa entrar no seu coração aquela palavra Zaqueu agora se interessou em conhecer quem era esse Jesus Cristo que o povo tanto falava Jesus Cristo quando aparecia a multidão o espremia pessoas eram curadas só em tocar na sua veste não precisava nem ouvir uma palavra de Jesus para ser curada mulher disse eu não quero ouvir nenhuma palavra dele não eu quero só tocar na veste dele só tocar e a mulher foi curada porque ele era diferente meus irmãos ele é um exemplo de vida ele é um exemplo a ser seguido eu não sou exemplo a ser seguido eu não sou exemplo de vida exemplo de vida é Jesus Cristo vocês tem que ser igual a ele vocês tem que viver como ele viveu tem que andar como ele andou pregar o que ele pregou e viver o que ele vivia pregar e viver viver e pregar já que eu ensino uma lição a gente que na terra você sobe para depois descer mas no reino do céu você desce para depois subir Zaqueu se interessou em ver Cristo em se aproximar de Cristo e ver quem era esse Jesus tão falado Zaqueu tenta ver Zaqueu com baixa estatura não conseguia ver Jesus Cristo naquele momento estava passando pelaquela cidade quando o povo o esprembia Jesus Cristo tinha uma obra ali Jesus Cristo estava indo para executar sua missão tenho certeza que Jesus Cristo quando partiu para aquela cidade já sabia que ia se encontrar com Zaqueu e já sabia que ia transformar a vida de mais de mais uma pessoa Zaqueu olha para um lado e olha para o outro e não consegue ver Jesus imagino eu que Zaqueu naquele momento fique desesperado o que eu faço para ver ele eu tenho que ver ele eu não posso deixar ele passar sem eu ver ele essa oportunidade que eu tenho de mudar minha vida mudar minha história essa oportunidade que eu tenho de me aproximar de Deus pois eu me afastei do caminho do Senhor esse é o momento de eu procurar ver Jesus Cristo para me reconciliar com Deus o próprio Jesus Cristo disse que Zaqueu também era filho de Abraão Zaqueu sobe ali e consegue tudo que ele queria era ver Jesus e ele conseguiu ver Jesus Jesus Cristo chegou ali e o chamou pelo nome Zaqueu imagino que Zaqueu deve ter pensado como ele sabe o meu nome como ele descobriu o meu nome Jesus Cristo disse desce depressa desce depressa que hoje me convém para vocês compreenderem mas simples jantar contigo ir para tua casa conversar contigo ceiar contigo na tua casa muitas vezes para a gente ver Jesus e para Jesus entrar na casa da gente meus irmãos temos que descer temos que embustar o joelho no chão o rosto no pó diante de Deus temos que nos humilhar para depois sermos exaltados temos que nos arrepender dos pecados que estamos cometendo temos que procurar ver Jesus Cristo temos que fazer de tudo para chamar a atenção de Deus para Deus nos ver e transformar nossa vida muitas vezes você diz Deus sabe que eu estou passando Deus vê o que eu estou passando mas Deus quer ouvir você contar para ele o que você está passando Deus quer ouvir você falar com ele conversar com ele dizer pai eu estou passando por isso pai pai eu não sou digno de ter chamado o filho teu pai eu sou pecador eu sou falho Isaquiel desce rápido pois ninguém fica acima de Deus todo aquele que aquele que tentou ficar acima de Deus o fim dele foi triste ele desceu para conversar com Jesus Cristo Jesus Cristo sabia de toda a vida de Isaquiel sabia de tudo que Isaquiel tinha praticado das suas iniquidades do seu pecado Jesus Cristo tratou Isaquiel de uma forma diferente mesmo Isaquiel sendo rico tendo muito dinheiro Jesus Cristo não pediu para Isaquiel vender nada não pediu para Isaquiel dividir nada com ninguém diferentemente daquele jovem rico que perguntou a Jesus Cristo como é que ele fazia para herdar o reino no céu Jesus Cristo disse para ele cumprir os mandamentos e ele disse que cumpria mas na verdade meus irmãos os mandamentos de Cristo se você cumprir nove e não cumprir um você é culpado de todos os nove e aquele jovem disse que cumpria e o maior mandamento que tem é amar Deus acima de todas as coisas Jesus Cristo põe ele à prova pois ninguém no mundo cumpriu nem cumpre os mandamentos de Deus pois Jesus Cristo teve que vir na terra para cumprir a lei por nós morrer no nosso lugar para hoje nós temos o direito da nossa salvação pela graça do Senhor Jesus Cristo e aquele jovem Jesus Cristo disse então vende tudo o que tem e dós probe e terás um tesouro no céu Jesus Cristo ali colocou diante dele Deus e o dinheiro Jesus Cristo disse você escolhe ou o céu ou o dinheiro e aquele jovem se espantou com aquilo o cara era muito rico e disse meu Deus tenho tanta riqueza e eu vou dar para ficar sem nada para seguir esse homem mas na verdade a riqueza daquele jovem não valia de nada a maior riqueza estava diante dos olhos dele e ele não conseguiu enxergar ele deu as costas e foi embora mostrou que não cumpriu o principal mandamento que era amar Deus acima de todas as coisas ali ele mostrou que amava mais o dinheiro dele do que amava o reino do céu Deus Jesus Cristo imagina eu Jesus Cristo não entra na casa diz aquilo pegaram ali não sei o que tem ali uma pedra um banco não sei sentar e começar a conversar meu irmão imagina o privilégio de você ter sentado na sua mesa o rei da glória o rei dos reis o santo dos santos Jesus Cristo o filho do Deus e você poder poder servir a ele você dizer tome meu pai isso é uma água tome meu pai esse alimento e conversar com ele Jesus Cristo ali a presença de Deus dentro daquela casa de Zaqueu era muito grande a glória de Deus começou a se manifestar ali naquele lugar era muito enorme a glória de Deus e Jesus Cristo não ia sair dali sem antes operar o milagre na vida de Zaqueu Jesus Cristo não ia sair dali e o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado foi entrando no coração de Zaqueu foi entrando no coração de Zaqueu e Zaqueu começou a trazer a mente de Zaqueu as coisas que Zaqueu praticava um engano que Zaqueu fazia o que ele tirava das pessoas e muitas pessoas sofrendo e passando necessidade por causa dele Zaqueu olha pra sua casa coberta de riquezas olha pro seu bolso com dinheiro pra comprar tudo mas aquele dinheiro todo que Zaqueu tinha não conseguia comprar a sua salvação naquele momento Zaqueu toma uma decisão o bom é quando a gente tem um encontro com Jesus Cristo a gente toma uma atitude toma uma decisão e a gente escolhe Jesus Zaqueu olha pra Jesus Cristo e diz Mestre Jesus tudo que eu tirei de alguém eu vou retribuir devolver quatro vezes mais e a minha riqueza eu vou vender tudo pela metade e vou distribuir para os pobres da que eu disse eu tenho muito dinheiro mas eu não tenho minha salvação então prefiro tirar uma boa parte do dinheiro que eu tenho e distribuir para quem está passando fome e as pessoas que eu enganei as pessoas que eu iludi tirei o que elas tinham devolver quatro vezes e mais naquele momento escute bem uma palavra de Deus para você muitos aí que se dizem que são homem de Deus para conhecer Jesus Cristo de verdade para ver Jesus Cristo de verdade terão que devolver o que ele tirou do próximo vou repetir para você entender muitos aí que dizem que tem Deus que estão ricos milionários para conhecer Jesus Cristo para ver Jesus Cristo vão ter que devolver o que tiraram do próximo pois só assim verão Jesus Cristo e a salvação entrará na sua casa Jesus Cristo muito se alegrou com aquela decisão diz aquilo Jesus Cristo disse hoje chegou salvação nessa casa entrou salvação nessa casa hoje há salvação nessa casa porque esse também é filho de Abraão imagina a felicidade de Zaqueu e assim Jesus Cristo conversou com Zaqueu e Jesus Cristo se despediu Zaqueu então começa o seu projeto de devolver tudo que ele tinha tirado do próximo Zaqueu vai lá devolve tudo na maior alegria do mundo Zaqueu começa agora meus irmãos até a maior riqueza da vida dele que é a sua salvação Zaqueu consegue agora andar tranquilo com o coração em paz porque encontrou Jesus Cristo e a salvação chegou na vida dele Zaqueu de um homem odiado pelaquela sociedade agora começa a ser amado e respeitado um homem que muito não queria estar perto dele não queria falar com ele tinha raiva dele pela sua atitude honesta de devolver tudo que tinha tirado do próximo e restituir quatro vezes mais o povo viu a mudança na vida dele viu a glória de Deus na vida dele assim é você meus irmãos aquela multidão quando estava ali com Jesus ali se ela levantasse Jesus Cristo Zaqueu não precisaria subir naquela árvore para ver Jesus Cristo talvez hoje tem pessoas aqui que estão me assistindo que está escondendo Jesus Cristo mostre ao povo que Deus é na sua vida mostre as pessoas Deus que você serve apresente Jesus Cristo a elas mostre Jesus Cristo a elas levante Jesus Cristo para elas verem como eu vou levantar Jesus Cristo irmão ele colocando ele em primeiro lugar na sua vida exaltando o nome dele dizendo que Deus é santo que Deus é grande que Deus é maravilhoso tudo que você for fazer coloque Jesus Cristo em primeiro lugar assim você vai estar mostrando as pessoas o Deus que você serve quem é Jesus Cristo começa a fazer as coisas certas começa a praticar o certo pois assim todos verão a glória de Deus na tua vida meu amado meus irmãos eu te agradeço por estar aqui comigo por ter que ficar aqui comigo em breve eu tenho fé em Deus que irei voltar com umas lives ao vivo para conversar com vocês porque eu estou com saudade de conversar com vocês de falar de Jesus para a gente rir para a gente conversar e exaltar o nome de Deus eu agradeço a Deus por ter vocês na minha vida que vocês são minha companhia vocês me apoiam vocês me dão força e eu glorifico a Deus pela vida de vocês que a vida de vocês venha ser uma vida abençoada pessoas que aí estão doentes que venham ser curadas pelo poder de Deus pessoas enfermas que o Espírito Santo venha fazer a obra que Jesus venha curar nada está perdido para você minha amiga meu amigo pois Jesus Cristo vai entrar na tua casa e vai levar salvação para tua casa descanse no Pai Todo-Poderoso tem a paciência e tenha fé que tudo no tempo certo irá se resolver Deus irá colocar tudo no lugar toda madrugada estarei orando aqui por vocês a honra e glória do Senhor Jesus Cristo obrigado no fundo do meu coração que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo eu amo vocês vocês são minha família e mora no fundo do meu coração juntos rumo ao céu juntos para exaltar e glorificar o Santo Nome de Jesus Deus abençoe a todos